Federação Mundial da Saúde Mental, desde 1992, estabeleceu que no dia 10 de outubro seria trabalhado o tema saúde mental. Este ano de 2024, trabalharemos saúde mental no ambiente de trabalho. Bom, Adriana, e o que é a saúde mental? Saúde mental, de acordo com a OMS, é um conjunto de fatores que fazem com que o indivíduo consiga se sentir bem e assim desenvolver bem as suas funções, como o tema desse ano é a saúde mental no trabalho, as suas funções no ambiente de trabalho e na comunidade em que residem. E quais os sinais que eles devem estar buscando por ajuda? Aquele trabalhador que geralmente chega pontualmente, que tem uma boa produtividade e de repente cai esse índice de produtividade, é um trabalhador que precisa de uma atenção maior da sua equipe, seja do seu superior imediato, dos colaboradores, precisa de uma atenção maior. Caso seja necessário fazer os devidos encaminhamentos. Bom, Adriana, e no trabalho existe algum tipo de grupo mais vulnerável? Sim, geralmente a família que tem problemas com bebidas, que tem problemas com doenças relacionadas aos estrés no trabalho também, já tem índices, informações anteriores de pessoas que sofreram com isso, tem uma possibilidade maior. Então, o ambiente de trabalho que seja com um alto nível de assédio, de discriminações, de colegas de trabalho que tendem a puxar o tapete um do outro, a comunicação que sempre é muito fragilizada, é um ambiente que colabora para que o trabalhador acabe desenvolvendo estresse e o burnout mesmo, que é uma doença do ambiente de trabalho mesmo. E como que podemos lidar com esse tipo de situação? Buscando sempre trabalhar em ambientes que geram a saúde mental, seguros, ambientes confiantes em que o trabalhador tenha a voz e seja ouvida com respeito e levando em consideração o seu ser como biopsicossocial. Bom, Adriana, e onde essas pessoas podem buscar por apoio? Nas redes SUS, quem precisa e não pode fazer o atendimento particularizado, pode buscar atendimento pelo SUS, pelo CRAS no município, pela rede da saúde no município também. E aí